Hoje eu acordei sem pressa Deixei a janela aberta E a vida tão refleta de amanhecer Hoje eu pude ver de perto Que um coração aberto Torna tudo mais fácil de acontecer Eu abro as asas E preparo a alma pra respirar Pra respirar Abra as asas E preparo a alma pra respirar Pra respirar Hoje eu me joguei das nuvens Tirei o pó e a ferrugem Fique o sol brilhar mais claro Se a gente tá bem Luz podem ser mais altos Trazes podem ser mais belas Hoje eu vou gritar mais forte A sorte que a gente tem De ser feliz sem ser refém Eu abro as asas E preparo a alma pra respirar Pra respirar Abra as asas E preparo a alma pra respirar Pra respirar Eu abro as asas Se preparo a alma pra respirar Pra respirar Abra as asas E preparo a alma pra respirar Pra respirar Abra as asas Se preparo a alma Pra respirar Pra respirar Avançada Se preparo a alma Pra respirar Sorte a gente tem De ser feliz Sem mais ninguém Oi gente, eu sou a Sandy E eu também tô muito feliz de fazer parte Dessa corrente do bem Eu tô aqui pra relembrar, pra reforçar A importância da gente cuidar das nossas florestas O desmatamento da Amazônia Que é a maior floresta tropical do mundo É prejudicial pro planeta inteiro E os indígenas que são os grandes Protetores, os grandes cuidadores Da mata, estão em situação vulnerável Por causa do Covid-19 Então a gente precisa dar as mãos nesse momento Cuidado no meio ambiente É cuidar da nossa única casa É uma questão básica de sobrevivência Invernos Impérios Mistérios Mistérios Lembranças Cobranças Vinganças Assim como a dor Que fere o peito Isso vai passar Isso vai passar Também E todo medo Desespero E a alegria E a tempestade A falsidade A falsidade A falsidade A calmaria E os teus espinhos E o frio Que eu sinto Isso vai passar Isso vai passar Também É o amor É o amor É o amor Como a dor que fere o peito Isso vai passar também E todo medo desespera a alegria E a tempestade, a falsidade, a calmaria E os teus espinhos e o frio que eu sinto Isso vai passar também Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar também Isso vai passar Isso vai passar Também Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar Isso vai passar